Você que tá acompanhando o nosso TN, George Mitch, tá, olha aí, o que que George, ele vai falar do meeting de educação, ele tava hoje todo chique, elegante, olha isso, tá até de gravata hoje, tudo bem George? Você sabe... Como vai você? Tudo bem, mas você sabe por que que eu vim assim hoje? Eu sei por que que você vem aqui, porque você tava lá no meeting de educação, meteu um migué que não ia apresentar o jornal hoje, porque tava lá no meeting de educação, foi bacana o evento, né? Olha, o evento foi bacana, mas eu não tô aqui pra falar de meeting de educação não. Vai falar do que? Desse tupete aqui, que eu aprendi com você. Aprendeu comigo? E hoje eu vim assim também, claro, eu tava lá no meeting de educação, mas eu vim hoje assim, em sua homenagem. Em minha homenagem? Em sua homenagem. Por quê? Porque Douglas Camargo, minha gente, está completando essa semana, um ano aqui na TV Tribuna. Verdade. Maravilha, exatamente. Hoje, inclusive eu lembrei a nossa raíça hoje, exatamente no dia 23 de outubro do ano passado, a gente tava estreando juntos aqui. Pois é. Não estraei sozinho, não. Olha lá, um ano do Camargão na TV Tribuna, vou chegar perto pra eu ler, ó. Com irreverência, o cara chegou e sacudindo o time do Tribuna Notícias. Pra gente, pra gente, pra gente, é assim, uma extrema felicidade. Obrigado. O que o Douglas passa aqui na frente da televisão é o que o Douglas passa do lado de fora, ele brinca até muito mais. Ele é essa pessoa aqui e quem conhece o Douglas fora daqui sabe muito bem do que eu tô falando. Obrigado. E hoje é um dia de celebração. Obrigado, obrigado. Hoje é um dia de falar de você. É, tá doido. E você sabe que tem reportagem especial sobre você. A questão de brincadeira comigo. Ô, Leandro, eu queria que você colocasse o Douglas de um lado, deixasse o Douglas na tela enquanto a reportagem passava, pra gente ver a reação dele. Pode ser? Pode ser? Então vamos soltar aí pra ver a reportagem. Eita, meu Deus do céu. Um ano de Camargão no terreno. Ui, Brasil! Já vai ligando a sua televisão aí, vai começar o jornal. Ai, delícia! Cuidado que eu te pego na curva! Um ano de sacode, Espírito Santo. Sacode. Nosso amigo Douglas Rafael Camargo chegou chegando aqui na TV Tribuna no dia 23 de outubro de 2023. Lembra? Bom dia, boa tarde. Oi, de carteirinha dos repórteres. Ah, é? Eu sou repórter da TV Tribuna. Eu sei disso. Você é minha fã? Não gosto de você. Chato, mas é gente boa. Isabela Vidal é sensacional, vai! Não tem nada igual, Isabela Vidal, ei! Adorei! Um ano de tribuna, rapaz. Passa rápido, né? Passa muito, muito rápido. Passa rápido. Você cai de olho. Acompanha o Camargão. Sim. Olha pra lá falando assim, ó. Camargão na TV Tribuna. Camargão na TV Tribuna. Camargão, eu assisto você na TV Tribuna. Deus te abençoe, você continua fazendo sucesso pra nós. Camargão. Camargão fazendo um ano de TV Tribuna, Camargão. Todo mundo lá é gente boa, ó. Camargão fazendo um ano de tribuna. Tirando muitas risadas de vocês, que ele é muito bem-vindo aqui, ó. Ei, Camargão, ó. Você, Isabela Vidal, ó. Eu tô com o pé inchado, mas não deixo de beber. Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber. Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber. Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer. Pode, Camargão! Camargão, hoje, TV Tribuna. Estamos com você. Sacode. Legal, ele é legal. Eu gosto de ver. O fato, gente, é que Camargão é o grande personagem do jornalismo capixaba. E ele criou outros personagens também, tipo a menina da treta. Tainara, você já foi presa, Tainara? Você está presa nesse momento, viu? Você está presa junto comigo. Se você nunca foi presa... Nunca usei meu réu primário ainda. A delegada. Ela é a titular, né? A delegada é a titular da nossa delegacia. A investigadora. Olha quem voltou! É a nossa querida Vanusa Santana. A Alice Camburão. Nem o Chaves esperava, hein? O barril ali, ó. O samurai. E o bonitão aqui, é ou não é? Conta tudo, não me esconda nada, hein, Luciano. Boa tarde pra você, bonitão. Bruna, você cuida do meu caneco? Cuida, deixa aqui. Por favor. Fecha com a gente, que a gente está fechado contigo, irmãozinho. O que a gente estava falando? Olha só, meu irmão. Que legal. Que você fique aqui por muitos anos. Obrigado. Muitos desafios, hein, pela frente. Mas a gente sempre junto. Com certeza. Que você seja iluminado assim, pra sempre. Verdade. Olha, você sabe que eu fui muito bem recebido aqui na TV Tribuna. Sempre falo isso. Todo mundo me pergunta, né? Como é que é o clima lá na TV Tribuna? Eu rasgo elogios, porque realmente o clima aqui é muito bacana. Jorge me recebeu muito bem. Bruna Maria, Isabela Vidal, todos os apresentadores, os colegas repórteres. E está completando um ano aqui de TV Tribuna. É uma felicidade sem fim, tá? Sou muito feliz aqui. Quando me disseram que eu não voltaria mais pra televisão, eu nunca acreditei nisso, né? Porque eu deixei a televisão pra um projeto, pro Espírito Santo. E tive a oportunidade de voltar. Porque eu nunca acreditei que eu não mais voltaria pra televisão. Eu acreditei que um dia eu voltaria pra televisão. E a TV Tribuna me deu a oportunidade, abriu as portas. E a gente está aqui, feliz da vida, dividindo espaço com essa turma super alto astral. Tem um ano, mas eu acho que vocês não acostumaram comigo ainda não, que eu sou meio doido, né, Jorge? Parece que já tem 10 anos. Dá um abraço. Obrigado. Agora eu vou pra lá, você segue aí. Vai lá. Obrigado, querido. Depois tem notícia do meeting. Ah, verdade. Já já o Jorge está de volta com a gente. Obrigado pela homenagem, viu? Toda a nossa equipe. Obrigado aí a vocês pelo carinho. Ó. E aí E aí Tchau.